Agora vamos mostrar uma ação de solidariedade. Produtos de higiene pessoal, arrecadados em campanha realizada pelo programa Bem Viver, que é do Poder Judiciário, são entregues aos idosos da Fundação Abrigo do Bom Jesus, localizado em Cuiabá. A ação proporcionou um momento de muita alegria. Veja a reportagem de Sandra Rocha. O tempo transforma e a juventude dá lugar à maturidade. Cada linha de expressão conta a história de uma vida que nem sempre foi fácil. A maioria não vê mais a família e para ajudar a suprir essa carência, o Poder Judiciário transformou um dia comum num dia pra lá de especial. Música para alegrar. Demonstração de carinho e muitas brincadeiras. O objetivo é resgatar a criança interior que existe em cada um. E deu certo. E o bom é brincar, o bom é abraçar, mas o mais importante é amar. E muitas pessoas não têm esse tempo pra dizer eu te amo. Dar amor é a melhor coisa que existe, por isso nós somos os voluntários da alegria e nós levamos alegria a cada lugar que nós chegamos. Alegria no coração que o negócio fica bom. Pra ninguém ficar parado, muita dança. A dança é bastante retimada, emocionante, as músicas contagiante, é tudo de bom a dança sênior. Um dia típico, muita festa e presentes. Os kits são frutos da arrecadação da campanha realizada pelo programa Bem Viver do Tribunal de Justiça. Quando tem um movimento desse, você olha assim no rosto deles a expressão de alegria. Isso é muito importante, é mais importante que qualquer bem material. A presença humana, o toque, o abraço, é isso que eles precisam. O Tribunal de Justiça está sempre presente aqui na casa. Quer seja assim com o coral, com as pessoas, com materiais que são aprendidos, com determinações judiciais. Então a presença do tribunal assim é um parceiro que nós não podemos perder de forma nenhuma. O kit é bem simples e foi feito com muito carinho. Aqui dentro tem produtos de higiene pessoal, como escova, pasta de dente, shampoo, condicionador. E pras mulheres ficarem ainda mais bonitas, tem até esmalte e batom. E a gente tá super feliz dessa campanha e agradeço a todos que ajudaram a gente. Com toda essa demonstração de amor e carinho, a felicidade toma conta, em cada olhar, em cada gesto. E a gente tá super feliz dessa campanha e agradeço a todos que ajudaram a gente.